Prudência, não me venha falar em prudência As paixões que me descontrolaram, são as que fizeram eu ser como sou Prudência, não me venha falar em prudência As paixões que me descontrolaram, são as que fizeram eu ser como sou Me pego pensando na vida, suspirando em silêncio Tentando manter o controle e a prudência Que dizem elevar a uma vida de paz Mas que paz posso eu encontrar nessa tranquilidade Sem um sentimento, abertura ou vontade Se sinto saudade de ser de prazer Me pego, evitando os amores Que desejo em segredo da intensidade da dor Tenho medo, quem já se feriu, presta mais atenção Mais longe de qualquer perigo Eu me afundo no pédio Que vida façoe assim O mistério na dura apatia Não me venha falar em prudência Não me venha falar em prudência As paixões que me descontrolaram, são as que fizeram eu ser como sou Me pego e venha falar em prudência As paixões que me descontrolaram, são as que fizeram eu ser como sou Me pego e venha falar em prudência Que desejo em segredo da intensidade da dor Tenho medo, quem já se feriu, presta mais atenção Mas que paz posso eu encontrar nessa tranquilidade Sem um sentimento, sem um sentimento ou aventura Sem um sentimento ou aventura, vontade Se eu sinto saudade de sentir prazer Me pego, evitando os amores Que desejo em segredo da intensidade da dor Tenho medo, quem já se feriu, presta mais atenção Mais longe de qualquer perigo Eu me afundo e pede A vida vazia sem nenhum mistério Na dura apatia de um controlador Prudência Não me venha falar em prudência As paixões que me descontrolaram, são as que fizeram eu ser como sou As paixões que me descontrolaram, são as que fizeram eu ser como sou 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 Sou